Música 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 Aleluia! A Bíblia, capítulo 6 e 7, verso 1. E não dá-te de um alto que... ...son canta sobre o que eu vou fazer. Se não vai se morrer com o que eu. Não dá-te de um que eu tenho promessa. Deus, tenha misericórdia de nós. E nos bendiga. Haga resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que seja conhecido na terra o seu caminho. Em todas as nacionais a sua salvação. Verso 3. Te alabem os povos, oh Deus, todos os povos te alabem. Só que você não é sequer o último de uma estatística. De chasunauta. Só que você não pode ter o mesmo. A Bíblia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.